Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Em Passos, a Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 21 anos morto com seis tiros. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada deitada sobre um colchão e teria sido alvejado com disparos no braço, no peito e na cabeça. Durante investigações, a Polícia Civil encontrou cinco tabletes de maconha, três pinos de cocaína, uma balança de precisão e pinos vazios. Nas imediações onde ocorreu o assassinato, as drogas estavam dentro de um padrão de energia elétrica. Ainda segundo a Polícia Civil, o local onde ocorreu o homicídio e onde foram encontradas as drogas é conhecido pelo tráfico, diversos crimes e pela atuação de organizações criminosas em Passos. A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso realiza no próximo sábado um mutirão de microchipagem de animais domésticos, cães e gatos. Essa é a terceira etapa do programa de cadastramento. O município recebeu 1.400 dispositivos do programa estadual Conheça-se um Amigo, que tem como objetivo identificar no mínimo 10% da população de cães e gatos do estado de Minas Gerais. A Prefeitura de Extrema informou que foi confirmada uma morte por meningite na cidade e que outros três casos da doença foram registrados. Duas pessoas seguem internadas e uma outra morte está em investigação. A Prefeitura também informou que todas as medidas preventivas e de bloqueio foram implementadas pela equipe de vigilância epidemiológica. Em função do ocorrido, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a investigação epidemiológica para identificar as pessoas que tiveram contato direto com os enfermos. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que, até o momento, os casos estão controlados e não existe surto no município. O Ministério da Saúde informou que as vacinas para meningite são a BCG, pentavalente, pneumocóxica, meningocóxica, e que é fundamental estar atento aos reforços para que o tratamento não fique incompleto e o paciente suscetível a infecções. Indo agora para o centro-oeste de Minas, em Divinópolis, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos no município. A Prefeitura disse que não estava ciente do resultado positivo e que todas as notificações de conhecimento do Executivo deram negativas. É o terceiro caso da doença confirmada na região. O primeiro caso foi confirmado em Bom Despacho e o segundo em Nova Serrana. Em Formiga, um motorista de aplicativo de 30 anos foi vítima de um assalto. De acordo com a polícia militar, ele foi acionado para uma viagem até Córrego Fundo. Quando entraram na cidade de Córrego Fundo, o criminoso que estava sentado no banco de trás anunciou o assalto, usando como arma uma faca. O condutor, sob ameaça, foi instruído a entrar em uma estrada rural e acabou caindo em um mataburro. Eles abandonaram o veículo e levaram da vítima um aparelho celular e R$ 300 em dinheiro. A polícia militar segue em rastreamento aos criminosos. Na BR-494, em Itapcirica, o motorista de 20 anos ficou ferido depois de atropelar três vacas. Outras duas pessoas estavam no carro com ele e também se feriram. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista retornava de Divinópolis para Itapcirica quando se deparou com as vacas na pista e não conseguiu desviar. Uma equipe do SAMU atendeu o motorista. Ele estava inconsciente, com fratura na perna, traumatismo grave na cabeça e foi encaminhado para a sala vermelha do Hospital São Judas Tadeu, em Oliveira. As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico. Em Bambuí, uma casa foi consumida por um incêndio. O fogo começou em um cômodo da casa e rapidamente se espalhou por toda a residência. Felizmente, não havia nenhum morador no interior do imóvel no momento do incêndio. O caminhão de combate ao incêndio da Bambuí Bioenergia foi acionado para combater as chamas e realizar o rescaldo e o resfriamento das paredes do imóvel. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Rezo Grace, lutador brasileiro de jiu-jitsu e uma das maiores referências do esporte, foi vítima de um caso de preconceito e atacado por um homem desconhecido no metrô de Nova York, nos Estados Unidos. O motivo da agressão teria sido pelo atleta ter falado português em voz alta. Grace voltava da academia com um companheiro de jiu-jitsu quando foi abordado pelo desconhecido que gritava para eles falarem inglês e parassem de usar o português. Em vídeo publicado nas redes sociais, Grace chega a lutar com o agressor e mobiliza o homem. Além disso, Grace fez com que ele se desculpasse pelos ataques verbais.